Fala galera, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Ragnarok Online Mobile. Eu estou no servidor coreano, onde está rolando um evento, que na verdade também está rolando no servidor chinês, que é o Poring Kingdom Holiday Party, que numa tradução livre seria aí mais ou menos a festa do feriado do reino de Poring. E este evento é um evento de 5 dias, ele começou no dia 26 de abril no servidor chinês, e eu não reparei se no servidor coreano começou no mesmo dia. Acho que sim. Então vai do dia 26 de abril até o dia 3 de maio, mas você tem até o dia 10 de maio para completar os 5 dias da quest. Eu estou atrasado, com este meu personagem eu vou começar aqui o primeiro dia ainda, mas não tem problema, eu terei até o dia 10 de maio para terminar a quest. Se você está atrasado, corra aí, dá tempo ainda, beleza? E o que você vai ganhar no final desses 5 dias? Tem um prêmio principal, que é o Poring Your Majesty Recipe. É uma receita para você craftar aí o hatch da Majestade Poring, aquele King Poring lá do sul de pronteira, tá ligado? E este hatch é um hatch vermelho, e por que eu estou falando isso já já vocês vão entender. Tendo esse hatch galera, o que você consegue para o seu personagem? Primeiro, desbloqueando ele você ganha defesa mágica de mais 2, deixando ele no seu jornal você ganha defesa mais 2, e se você deixá-lo equipado no seu personagem, é mais 1 para todos os stats, então força mais 1, dex mais 1, agilidade mais 1, assim por diante, e também mais 120 pontos de HP. Então é um hatch bem meia boca, normalzinho, quebra galho aí para personagens iniciais, né? Quando você está começando a sua aventura no jogo, e vai ficar mais mesmo para coleção, né? Para ficar aí enfeitando o seu personagem, deixando ele todo galã, beleza? Então é isso que você vai ganhar no quinto dia. Agora, todo dia que você completar a quest, você ganhará também uma gift box. Essa gift box, ela dará aqueles itens básicos, mastela seed, mora coin, e algumas outras coisinhas, mas o principal que você pode ganhar nessa caixa, e que eu estou muito afim de ganhar, são as asas transparentes, pelo menos é assim que está o nome em inglês. Transparent Wings. Essas asas, cara, para mim elas são muito bacanas, estão muito legais. Eu vou ver se eu consigo alguma foto para colocar aqui para vocês verem, tá? Para quem não viu ainda. Eu não lembro de ter visto um servidor coreano aqui com ninguém, mas certamente já tem a galerinha aí que é sortuda, e que consegue, e que não é o meu caso. Então eu quero tentar ganhar esta asa a partir deste gift box, espero que eu consiga. Sem falar que ela te dá uns atributos legaizinhos também. É uma asa que vale a pena para ficar ali equipada no personagem, sim, 60 pontos de ataque, pô, é bem legal. Bom, continuando, existe um segundo evento, que ele é bem simples. Você vai conversar aqui todos os dias com este NPC, que é o Pórem, é o NPC principal da Quest, e ele vai te dar este item aqui, galera. É uma poção que ela te dá um buff por uma hora, e vai aumentar a quantidade de experiência, de base e de job que o seu personagem pode ganhar. Então você vai ganhar 100% a mais o dobro de experiência, tanto para base quanto para job, e é muito bacana. Um detalhe, quando você usa a poção, tem essa duração de uma hora, e se você está lá, batalhando 15, 20 minutos, deslogou do game. O restante, você vai perdendo, porque a poção não é interrompida assim que o seu personagem desloga. Então ela continua sendo utilizada. Use quando você tiver certeza, que você vai deixar o seu personagem ali uma hora só na pancadaria, beleza? Só upando, matando os monstros lá, para você então melhor usar o buff. Todo dia vem aqui por 5 dias, fala com ele e você vai pegar este item. Terceiro evento também é bem sussa. Pô, eu estou falando dos eventos parados aqui, sem fazer nada, tá? Mas é porque se eu for para outro local aqui, eu acho que eu acabo esquecendo do que eu tenho para dizer. O terceiro evento, galera, é o seguinte. Acho que agora dá para eu andar um pouquinho. Você vai fazer algumas atividades no jogo, como por exemplo, Biolab, que é aqui, né? O Training Grounds, conversando com esse NPC aqui, você entra lá na salinha, faz a missão que mata os NPCs e tudo mais. Você também tem a opção de fazer aqui o Rift Fixing, que você vai lá para algum mapa, mata os monstros, né? Você pode fazer até 5 por dia. E também as quests aqui do board. Fazendo essas atividades, você ganhará isso tudo aqui, ó. Essa medalha do Pórem. E ganhando a medalha, é só você clicar no botão amarelo. E ela vai te mostrar essa pequena loja, onde você poderá trocar as medalhas por Gift Box. Que é essa Gift Box aqui que você vai poder ganhar as asas transparentes, se você tiver sorte. E aí você pode trocar também, olha, pelo mesmo hat que você vai receber no último dia da quest. Que é o hat Pott in Your Majesty. A diferença é que aqui ele é azul. Lembra que lá eu falei, ah, esse é o hat vermelho. Então, aqui é a cor azul. Se você não gostou do vermelho e prefere o azul, beleza, só trocar aqui. Os stats é a mesma coisa, não muda nada. O que muda é somente a cor. E por enquanto você pode vender lá no leilão, ó, 327 mil. Então você tem muitas medalhas aí, compra e coloca lá para vender que você ganhou uma grana, beleza? E por último, você pode trocar também por essa caixa aqui. Ela te dá só porcaria, para mim não vale a pena. Mas se você quiser descobrir o que você ganha com ela, compra ela e abre. Mas você vai ver que é besteira, tá? Sai coisas do tipo Rice Ball para usar com patches e daí para pior. Não vale a pena. O que eu vou fazer? Trocar pela Gift Box aqui. Já que este hat eu vou ganhar na versão vermelha. A azul, para mim, acho que não vai fazer muita diferença. Mas o negócio é a Gift Box por causa da asa. Então já vamos até trocar. Beleza. E agora eu vou dar continuidade, então, no primeiro dia da quest. Eu não vou aqui falar o que você precisa fazer, porque é muito simples, ó. É só seguir a indicação do mapa, tá? Não tem segredo, galerinha. Então aqui ele está pedindo para ir para o sul de fronteira. Eu vou ali só para falar com o próximo NPC. Mas é bem tranquilo. A única coisa de diferente, eu acho que é no segundo dia da quest, que aí ele mostra umas perguntas para você selecionar. Mas eu já vou dar a resposta aqui, tá? A sequência deve ser primeiro botão e depois terceiro botão. Então é mais ou menos isso, pelo que eu me lembro. Se ficar na dúvida, coloca nos comentários. Eu vou fazer o segundo dia amanhã. E aí qualquer coisa eu posto aqui, tá? Eu não lembro, na verdade, se é o segundo dia ou o terceiro dia. Mas sei que tem alguma coisinha aí. Mas é simples. Não sabe? Vai chutando também que uma hora você acerta. É só fazer isso. Então, é um evento simples de ser feito, mas que dá como prêmio essa asa que eu quero bastante. E agora, o servidor coreano, ele já está com o mesmo update do servidor chinês. Então, aqui nós já temos a Guerra do Imperium, já tem todas as classes, né? Não tinha a Stalker ainda, eu acho que é a Creator. Nós já temos aqui. Então, tá igualzinho. E eu percebi que tá vindo novidades aí pro jogo e eu vou falar isso num próximo vídeo. Então, por hora, vou terminar de fazer só as quests. É bem simples. Cola lá na parte central aqui de pronteira. Conversa com o NPC. Faça os cinco dias e ganhe os seus itens aí. Beleza, galerinha? Antes, só vamos abrir uma gift box aqui e ver se a gente dá sorte. Quem sabe eu já pego a asa aqui. Acho que não, né? Que eu sou azarado pra caramba. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, mora a coin. Sabia. Só vem porcaria. E o voucher aqui pra você brincar na máquina do gacha. Eu tenho quantos? Quinze ainda. Meu Deus do céu. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Se você curtiu, quiser deixar seu like, pô, agradeço, fico feliz. E no mais, fiquem ligados no canal para mais gameplays que demoram um mês, demora alguns dias, mas eu volto. Aquele abraço, falou Zenóis e fui.